Oi, oi a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você não me conhece ainda, eu sou a Lene do Jesus. Deixa seu like já no início aqui do vídeo pra não esquecer. Eu estou aqui na farmácia Rede Farms, estou à procura de bons preços. Promoção, quem gosta, né gente? E eu estou à procura de sabonetes líquidos, porque eu tenho visto muitas meninas aqui no YouTube falando super bem de sabonetes líquidos. Eu vou achar que eu comprei essa espátula. E de sabonetes, eu encontrei esse daqui, R$13,40 praticamente, mas ainda não comprei. Eu encontrei esses hidratantes, eu me apaixonei por esse cheiro, achei baratinho, mas não vou comprar agora, porque eu estou pesquisando primeiro os menores preços, né? Dei uma olhada também nesses outros sabonetes, mas não achei nada interessante do que eu queria aqui nessa farmácia. Estava olhando também esse mousse depilatório, mas achei muito caro, então vou procurar um creme de barbear mesmo, masculino mesmo. Aí eu vi esses sabonetes aqui, mas ainda não era o que eu estava procurando. Geralmente na farmácia Espírito Santo e aqui na Rede Farms, embora elas sejam farmácias pequenas, mas elas trazem uma variedade de produtos, só que acaba rápido, às vezes eles não recompra para revender novamente, aí fica chato. Aí eu aproveitei também para dar uma olhadinha nas novidades, para ver se tem alguma coisa de cabelo. Também eu estou mostrando os preços para vocês, verem como estão os preços daqui. Geralmente, meninas, eu acho que os preços daqui da minha região são preços até caros, porque eu fico comparando os preços de algumas meninas que eu assisto, e eu vejo que são tão baratos produtos da Monange por R$7,00, R$8,00. Aqui o menor preço que eu já encontrei foi de R$9,00 e pouquinho. Mas aí a gente vai se virando com o que tem, né? E economizando. Eu também estou à procura dos cremes hidratantes da Paixão. Estou pesquisando primeiro sobre os cheiros, os que eu mais gosto e menos gosto, e o menor preço também. Aqui na farmácia e no supermercado está tendo muitos produtos da escala às novidades, porque antigamente só traziam os antigos, né? Aí lá eu ia eu aqui voltar de novo, olhando os preços dos cremes Paixão, desses produtos da Labotrate. Fiquei na dúvida, fiquei pensando um tempão se eu comprava ou não. Aí vim aqui, dei uma olhada nesses produtinhos da Pale Beauty, que eu estou apaixonada nessa marca, principalmente pelos esfoliantes. Só que eu não gostei muito não do cheiro, sabe? Eu achei muito fraquinho. Aí depois da farmácia eu fui no supermercado pesquisar os preços e se tinha alguma coisa diferente. E essa espuma de barbeada Bozano estava R$32,79 no supermercado. Quem Deus me livre! Por isso que é bom a gente pesquisar, né? Aqui na farmácia eu encontrei mais barato. Sabe o shampoo que eu amava de paixão? Era aquele shampoo da Palma Olive, de abacate. Meninas, como eu amava aquele shampoo. Nunca mais eu encontrei ele em lugar nenhum. Ele deixava o meu cabelo tão macio, fazia uma limpeza tão hidratante no meu cabelo. Ai como eu amava! Ainda bem que seda aqui não falta. Esse verdinho aí é o meu preferido, tá R$11,79. Aí eu comprei o creme da Scala, porque eu achei que estava bem baratinho. Ele já chegou até R$12,00. Então eu disse, ah, tá menos de R$12,00. Então eu vou comprar. Eu já usei, já fiz um vídeo dele aqui no canal, mas eu não vou contar qual foi nesse vídeo aqui, porque eu quero que vocês vejam ele no final do vídeo. E pasmem, olha quanto estava o creme da paixão aqui. R$11,89, quase R$12,00. Por isso que é muito bom a gente pesquisar antes de comprar, né meninas? Eu cheirei esse creme da Monange de frutas vermelhas, mas eu não achei que o cheiro dele é tão legalzinho, sabe? Ele é cheiroso, mas não me encantou. Eu achei ele muito fraquinho. Aí depois de olhar os preços e tudo mais aqui, eu fui para o supermercado internacional mostrar os preços de lá e pesquisar as novidades de lá também. Esse é o supermercado que eu vou entrar agora. E aqui está a farmácia Espírito Santo, que eu amo fazer compriminhas aqui também. Nivea, aqui eu achei bem caro. Já os cremes da paixão estavam num preço muito bom, muito bom mesmo. E filmando em cima, olha que eu encontrei. Os sabonetes da Palmolive que eu tanto queria. Muito, muito cheiroso. Já estou ansiosa. E vocês já imaginam o que eu devo ter comprado, né? Eu achei que o preço dos Red Shorts eles também estavam muito bons. É bom saber que aqui no supermercado internacional tem desse shampoo, porque eu estou simplesmente apaixonada neles. Tinha o condicionador, mas eu não comprei porque não era isso que eu estava procurando nesse dia, né? Então eu me segurei e não comprei. Se você ainda não experimentou desse shampoo, desse shampoo, dessa marca aqui, vocês não sabem o que está perdendo, porque pense nos produtos que são maravilhosos. Daí eu encontrei esses cremes da marca Davene, estava R$ 25,79. Eles têm uma promessa muito legal, só que eu nunca usei, aí eu não comprei, mas futuramente eu pretendo comprar. Mas se você já tem um feedback sobre esse produto, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Esse é o creme de aveia da Davene. Essa marca Davene, eles têm muitos produtinhos de aveia. Ele disse que é de nutrição, tem vitamina E, e é contra o fotoenvelhecimento. Deve ser muito bom, né? E pense numa coisa gostosa, esse depilar usando essas espumas aqui, tá? Se você nunca experimentou, experimente e depois venha aqui me contar nos comentários. Eu estava olhando aqui, e eu até que gostei do preço. Só não dá pra sentir o cheiro, pra saber se é cheirosinho, sabe? Mas eu gostei do preço. Aqui no Internacional, foi o menor preço que eu encontrei. Foi aqui e na farmácia Redfarms. Eu nunca tinha visto esse produto, restaurador de pontas, chá verde mais vitamina E. Eu achei interessante. Vocês conhecem esse produto? Sabe se ele é bom? Deixa aqui nos comentários também. Quero saber tudo, 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 tudinho, meninas. Esse shampoo da gringa sempre tem dele aqui. Tem o de coco também e eu nunca comprei, mas eu fico só namorando esse shampoo. E um dia eu vou comprar ou desse, ou o de coco. Porque pensa no shampoo que é bem falado, é esse shampoo da gringa. Eu lembro que na rede Farms eu comprei essa máscara da Seda por R$9,00 e besteirinha. Pense numa máscara boa, viu? E aqui ela tá R$18,29. E o Seve aqui é caro em qualquer lugar aqui. E o Seve é carinho, mas vale a pena, né? Daí eu vim aqui nessas partes de bebê pra mostrar pra vocês. Esse escalinha aqui é bem fofinho. Eu não pretendo comprar, mas eu fico olhando porque eu acho coisa de criança muito fofinho. E pra mostrar pra vocês que não conhecem ainda, né? Que é esse que ela também tem produtos pra criança. Aí de longe eu avistei essas escovas, aí fui olhar, só que eu não vi o preço da que eu gostei, aí eu fiquei desanimada em trazer. Mas pensa que escova gostosa de sentir, que material gostoso. A seda dela era bem molinha, bem molinha mesmo, bem encantadora o jeitinho dela. E aí E aí E aí E aí Música Aí antes de ir embora eu voltei aqui novamente pra dar uma olhadinha nos hidratantes da paixão Fiquei namorando esse da Dove Mas não vou falar agora se eu comprei Agora vamos pra segunda parte do vídeo E aqui eu vou mostrar o que eu comprei e o que eu não comprei Agora vou mostrar pra vocês tudo o que eu comprei E a maioria de algumas coisas eu já experimentei já pra dar o meu feedback aqui pra vocês, tá? Lembrando que essas comprinhas aqui, algumas eu fui comprando aos poucos Agora vamos começar o vídeo Como vocês estão vendo, eu tô com duas caixas aqui E vou começar por essa caixa menor Eu comprei por R$3,29 essa espátula aqui Pra tá pegando os cremes, né? Muito útil, viu? Já comecei a usar ela e ela é linda, vermelha, do jeito que eu gosto, ó Agora vocês vão me ver bastante usando a espátula Comprei um monte de sabonete e já experimentei todos Tomei banho agora Antes de fazer esse vídeo com esse sabonete aqui Ele é um de extrato de oliva O cheiro dele é muito suave Não vou comprar de novo, tá? Por que que eu não vou comprar de novo? Porque ele é praticamente igual esse daqui Em que sentido? Ele limpa muito bem E ele precisa de um hidratante mais potente, sabe? Senão deixa a pele ressecada Agora esse daqui Embora tenha deixado essa característica de pele um pouco mais seca Pra mim É muito cheiroso e vou continuar comprando Esse daqui eu não vou continuar comprando por causa do cheiro Que eu achei muito assim Fraquinho, muito suave Sabe? Agora esse daqui, gente Me apaixonei por esse cheiro aqui, tá? O meu preferido Vou voltar a comprar Vocês me deram dicas de comprar frutas vermelhas Só que eu não encontrei, tá, meninas? Eu procurei muito e não encontrei, tá? Queria muito ter encontrado Mas eu vou continuar pesquisando Aí encontrei esses Palmolive no supermercado Ó, no internacional Foi 14 e pouquinho cada um Tô apaixonada pelos dois, tá? Vou continuar comprando Faz bastante espuma Faz mais espuma do que esse daqui Da Monange A espuma deixa uma coisa muito gostosa no ar, sabe? Incindeia de cheiro O quarto, tudo Acho que até os vizinhos sentem o cheiro desses sabonetes aqui Não sei qual que eu tô gostando mais pelo cheiro Porque os dois são muito cheirosos Ai, uma delícia Ai, muito bom Esse daqui lembra uma coisa verde, sabe? O caroço do abacate, sabe? Esse daqui verde A boca chega de saliva E é muito hidratante, tá? Você já sai do banho pronta Se você quer passar um hidratante corporal É... É a critério, tá? Mas muito, muito bom mesmo Vou voltar a comprar Aí encontrei O olhinho da paixão Não tô lembrada agora o preço Mas vocês viram aí na primeira parte do vídeo Os valores, né? Já experimentei os dois juntos Separados O óleo da chapele muito macia, tá? Dá até pra fazer depilação Usando esse óleo aqui Muito cheiroso, tá? Foi o cheiro que eu mais gostei Foi o ameixa rubi É o conjuntinho Só que eu não acho Que ele tenha uma hidratação boa E também ele não deixa o cheiro, sabe? O cheiro só fica na hora que você passa Depois de uns 5 minutos Não tem cheiro mais Esse cheiro aqui não fixou Na minha pele Pelo menos na minha pele, tá? Pode ser que o olhinho Eu volte a comprar Porque ele deixou A pele muito macia Muito, muito macia mesmo E apesar de ser muito cheiroso O cheiro dele também não fica na pele Pelo menos na minha pele, né? E o cheiro dele é muito suave Muito bonitinho o frasco, né? Aí eu comprei pela Amazon Esse óleo do banho aqui Porque eu não tava encontrando Ele pessoalmente Pra que eu demoro Não tô lembrada o preço Mas não foi caro, não Muito delicioso Tá perfeito Você toma banho com ele Você já sai do banho pronta Deixa a pele macia Muito cheiroso Apesar que esse cheiro aqui Eu achei um pouco enjoativo Mas isso aí é questão pessoal Pra quem não tem enjoo Vai amar Porque o cheiro fica É persistente demais O cheiro, sabe? Me dá até um certo enjoozinho Com ele Mas ele é muito bom, viu? Muito bom mesmo Ele diz que é livre De microplásticos Embalagem feita Com 100% de material reciclado Exceto a tampa e o rótulo Sinta sua pele mais macia E hidratada após o banho É verdade Nivea sabonete líquido Óleos de banho Contém sua fórmula 55% de óleos naturais Que proporcionam Uma sensação de pele macia E hidratada e nutrida Com perfume delicioso Espuma suave Cremosa E limpa a pele Verdade, tá? 100% verdade O que tá escrito Nesse sabonete aqui Nesse óleo de banho, né? Esse sabonete Cuidado intenso Limpa completamente Amo Amei A pegada desse daqui É imitando esse daqui, tá? Ele deixa a pele macia E hidratada Como esse daqui, tá? Mas a qualidade desse daqui Ó, é excelente Mas se você não puder Comprar esse daqui Dá pra ficar com esse daqui, tá? Só que não vai ficar Aquele cheirinho gostoso na pele Aí eu também comprei Pela Amazon Esse sabonete íntimo aqui Comprei dois O outro já está lá no banheiro Ele tem um cheirinho suave É um sabonete líquido Aqui tá dizendo natural Com óleo de jojoba E pH equilibrado Ginecologicamente testado Com óleo de jojoba Extrato natural De camomila Que refresca e limpa Gentilmente Sua fórmula suave Com ácido lácteo Que ajuda a manter O pH natural Da areí Para uma sensação De conforto Proteção E bem estar Todos os dias Verdade também A Nívia tá de parabéns Porque o que tá escrito É que é tudo verdade E o cheirinho Muito, muito, muito gostoso Tá apaixonada Nesse cheiro Muito bom Aí eu comprei também Lá no supermercado internacional Foram os três Os três sabonetes Da Palmo Livre Esse daqui É na mesma pegada Hidratante Só que eu não gostei Muito do cheiro dele O cheiro dele É aquele cheiro artificial De suco de laranja Da Panque, por exemplo Como o tempo aqui Tá nublado Tá meio frio Eu acho que Talvez seja isso Que não esteja Combinando o cheiro Talvez Como ele diz Que é energia Revitalizante E tem o desenho De um sol aqui Talvez ele seja Bom mesmo Pro verão Aí eu usei bastante Pra ele acabar logo Porque foi o que Eu menos gostei Mas por causa do cheiro Aí na farmácia Comprei esse sabonete aqui Com o melhor Do Nivea Creme para uma sensação De pele Massa e hidratada Foi R$13,49 Esse sabonete aqui Quando eu cheirei Ele Ele tem um cheirinho Assim Diferente Sabe Um cheiro de produtos Antigos Mas com um toque especial Ai Delicioso Tá Parece que você Tá passando Creme de pele Assim Eu jogava assim Tchau Eita coisa boa Vale de virar Todo de uma vez Muito gostoso O cheiro dele Fica melhor na pele Do que no frasco Tá Eu tô apaixonada Pelos produtos Da Nivea Sério Mesmo Viu Muito Muito bom Ele é bem informativo Aqui Ó Não sei se vocês Tá vendo aqui Aí como eu vi que as espumas De depilar Tava muito cara Né As espumas femininas Aí eu comprei esse daqui Bozano Creme de barbear Aí eu não gostei do cheiro Desse negócio Não gostei de jeito nenhum Mas ele deixa uma sensação Muito gostosa na pele Sabe Facilita na hora Que vai depilar Sabe Aí é uma sensação Muito gostosa Só não gostei mesmo Do cheiro Mas o cheiro Não fica na pele Graças a Deus Que o cheiro sai Preciso comprar Um outro E dar esse daqui Pro meu marido Eu disse Eu tava pensando Em não dar ele Né Mas eu sempre acabo Dividindo minhas coisas Com ele Né Ele tem menta Sabe Ele dá aquela sensação Refrescância Sabe Aí é uma sensação Muito, muito gostosa Pena que eu não gostei Do cheiro Sabe Esse daqui foi R$17,89 Comprei na rede Farms Na farmácia Espírito Santo Eu comprei Esse óleo aqui Por R$18,40 Da Beauty Color Elixir Ele tem termo protetor Tem um desenho De um secador Tem filtro UV Óleo de rícino Favorece O crescimento E antiquebra Muito bonitinho O frasquinho Ó Colocar assim Pra focar E por último Mas não menos importante Esse estojo aqui Eu compro Desse simples mesmo Sabe Eu não tenho muito pelo Então é só pra dar Aquela sensação De Maciez na pele Agora vamos ver O que tem dentro Dessa caixa grande Vou colocar ela mais Assim Pra vocês verem melhor Comprei pela Amazon Essa máscara aqui Nos vídeos Vocês vão ver Que eu já usei ela E ela é maravilhosa Estou simplesmente Apaixonada Pretendo comprar mais Ela foi Não sei se foi 26 Não chegou a 30 reais Não Ai o cheiro dela Ai que cheiro delicioso Tá Muito muito delicioso Ela é amarelada Ela é bem Bem amanteigada Dá vontade de só Ficar cheirando Eu achei que ela Deu uma hidratação Meio assim Reconstrutora Não é com a sensação De reconstrução Mas Sei lá É porque as vezes Eu também me confundo Sabe Mas Eu gostei Eu amei 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 mesmo Já tô doida pra usar de novo Vocês vão ver aí Vídeo dela Tá Essa belezinha aqui Máscara super hidratante Sorrinha Aí pra fazer o meu retoque Vocês já perceberam né Que eu tô aqui De cabelinho feito né Então ó Eu usei essa tinta aqui Pra fazer o retoque Essa daqui é a minha nova cor de cabelo Tô gostando muito Dessa cor aqui Eu pretendo ela usar Misturada Com a da Coriton 7 744 E ela tem amônia Daí matei a minha vontade De usar essa máscara aqui ó Já experimentei Tô até aqui Com ela No meu cabelo Esse resultado aqui ó Esse é o meu DF Que com essa máscara ó Uma hidratação muito gostosa Dá muito alinhamento no cabelo Realmente essa máscara Ela é muito boa As próximas vezes eu pretendo fazer umas misturadas com ela Pra ficar melhor ainda né Ela é a de hidratação com As micropérolas Ela é bem molinha Se virar muito ela cai E o cheiro maravilhoso viu Maravilhoso mesmo esse cheiro Assistam ao vídeo Vocês vão gostar de conhecer mais um pouco Sobre essa máscara aqui Foi baratinha 22 reais Né? Que legal né? Gente E muito obrigada Por vocês Ter dado feedback Sobre essa máscara Naquele outro vídeo De coprinhas Quando eu pedi a opinião De vocês Ó Gratidão tá? Muita gratidão mesmo Pense numa máscara boa viu Quando essa daqui acabar Vai demorar pra acabar né Mas quando acabar Eu vou atrás de outra Ritual do fortalecimento De abacate Ela tem um cheirinho Muito gostoso Ai E olha como Ela é Ela é consistente Se demorar assim Um pouco Ela vira sabe Do pote Meninas Mas pense numa máscara boa viu 22 reais também E alguns centavinhos sabe Eita máscara Que valeu cada centavo viu Gente Muito muito boa E a ação dela É de um minuto Já tem um vídeo Aqui no canal Já pra vocês assistirem Também não perca tá O vídeo dela Vai sair aí Tá bom Muito muito boa Boa mesmo Essa máscara aqui Tô apaixonada Dessas duas aqui Ai Às vezes eu fico confusa Qual é melhor Dessas duas aqui ó Mas eu acho que Pelo preço E pelo benefício Eu acho que Essa daqui vale mais a pena Sabe Apesar que o resultado Das duas são bem diferentes Viu Apesar que essa daqui Eu acho que é mais Nutritiva do que Essa daqui Ai muito 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 boa mesmo Muito boa Só comprem Comprei essa água Bicelar aqui Eu já usei Ela umas duas vezes Ela é boa Ó Eu acho que ela foi Uns 14 reais Essa águinha Bicelar aqui Ai já tem vídeo Aqui no meu canal Eu usando essa máscara Aqui ó Todo dia pra escovar O cabelo com ela Ela não é uma máscara Desmaiadora No cabelo Sabe Mas eu acho que Ela tem uma Performance boa Ela foi 30 reais Eu só não concordo Muito com o preço dela De ser 30 reais Sabe Mas ela Vale a pena também Sabe Se você encontrar Ela por aí E quiser experimentar Assim ó E é um tipo De uma máscara Que rende também Muito viu Rende bastante Ai eu já usei Ela só uma vez Aí eu comprei outra Dela também Dessa marca Máscara desmaia Sem dói nem piedade De hidratação Essa daqui É de nutrição E essa de hidratação Essa daqui Eu ainda não usei Mas eu vou dividir Com vocês né O dia que eu for usar Eu uso O mesmo cheiro Do creme de penteado Dessa marca Que eu já usei Ai muito boa Quer dizer o cheiro Né Muito bom Que eu ainda não usei Tem um vídeo recente Eu usando essa máscara Aqui tá Ela é de reparação Com micro reparador De queratina Ela diz que restaura os fios Reduz a quebra E dá brilho Gente mas que máscara boa viu Minha luz do céu Ela é indicada Para cabelos danificados Tem um tempo de pausar De 5 minutinhos E no meu cabelo Foi como se fosse Uma hidratação sabe E deu brilho Eita brilho Que o meu cabelo Ficou com essa máscara aqui viu Rapaz Isso é incrível Essa máscara Ai que cheiro gostoso De Yosef E vai render demais Vai render demais Daí comprei No supermercado Por 9 reais Esse creme da Scala aqui Usei Amei tá Eu usei ele misturado Com o olhinho de silicone Da Nielle Gold Pense num Num creme bom viu Ele tem mix de óleos Ele tem óleo de argã De coco De patauaí Extrato de amaranto Ele diz que dá força Hidratação E desembaraço Aos cabelos Ele é indicado Para cabelos Crespos E crespíssimos Ele é aquelas consistências Da Scala Consistência média Sabe Já tem um tempo Que eu comprei Esse creme aqui Da Variceu Chorinha Essas cachorras Tá demais hoje Viu Já tem um tempinho Que eu comprei Esse creme da Variceu Mas eu nunca dei O meu feedback Sobre ele E ele disse Que aliviador Escança Inchaço Sensação de peso Nas pernas Ele tem Castanha da Índia E mentol Ele deixa Uma sensação De menta Refrescante Nas pernas Ai eu acho Que uns 30 minutos Ai que sensação gostosa Eu só não gosto muito Do cheiro dele Desse creme aqui Porque tem cheiro De doutorzinho Sabe Mas ele é bom Viu Eu gostei Eu não acho Assim que alivie Assim as dores Sabe Mas a sensação Que ele dá Nas pernas Na região Onde você passa Muito muito deliciosa Gostosa de sentir Sabe Não sei nem explicar Mas É uma sensação Refrescante E muito bom Para o verão Eu não tenho coisa melhor Viu Usei bastante dele Comprei Comprei na farmácia Agora em qual Eu não lembro Porque já tem um tempinho Que eu comprei Aí o meu marido Me deu de presente Essa máscara Aqui da Inoar Liso Mágico Ainda não usei Não tenho muito O que falar sobre ela Só que eu estou morrendo De vontade De usar ela Eu já tenho O finalizador em spray E gosto muito 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 E tem spray bom E ela tem um cheiro forte Forte mesmo Viu Mas é muito gostoso Eu acho que Para quem tem chaqueta Não vai gostar Muito desse cheiro Viu Ele é muito intenso Olha Ela é assim Se você não é inscrito Aqui no canal Se inscreva Para não perder Os vídeos Desses produtinhos Que eu vou estar usando Aí E mostrando para vocês Tem um vídeo Também no meu canal Eu usando Esse creme aqui Gente Ele é maravilhoso Ele tem uma consistência De creme gel Sabe Ele é o de coco Então cheirinho suave Muito, muito gostoso E ele rende muito Eu achei que Por ser 300ml Ele não iria render tanto Mas Ele rende bastante E Chegamos ao final Acabou Ai Que pena Então era isso Uma menina Chegou aqui no meu canal Me indicando Alguns produtinhos De autocuidado Só que eu não comprei Peço desculpa Mas eu não comprei Foi porque eu não encontrei Eu não estou querendo comprar Na Amazon Eu estou querendo comprar Por aqui mesmo Sabe É o sabonete da Monange De frutas vermelhas E outros Que essa menina indicou Me desculpa De coração Eu não encontrei Esses produtinhos Mas ó Eles estão anotados Porque eu estou Morrendo de vontade Realmente de usar Mas ainda não encontrei Tá bom Um beijo pra vocês Esses produtinhos aqui Qual que vocês Já experimentaram Dê o seu feedback Porque é muito importante Porque sempre tem gente Que vem aqui Ler os comentários Então dê o seu feedback Isso é muito importante Tá bom E eu simplesmente Estou apaixonada Por essas compras Que eu fiz E terminar o vídeo Me aproximei aqui Mais um pouquinho Pra mostrar pra vocês O meu cabelo Ó o meu cabelo Não sei se vai dar Pra vocês Verem Ó Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau